Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Enalta Participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa. Então, vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 35,1% de 657.132 para 4T26.722, uma queda de 230.409. Lucro bruto recuou 85,1%, lucro operacional caiu 82,2%, ebite da caiu 43,2% e o lucro reduziu 62,9% de 182.000 para 67.545. Margem bruta caiu 43,45 pontos percentuais. Margem operacional recuou 32,28 pp, margem ebite da caiu 8,87 pp e a margem líquida recuou 11,88 pontos percentuais de 27,71% para 15,83%. Várias quedas aqui, hein? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 344,3% porque havia sido prejudicada no 3T23, uma variação de 330.678. O lucro bruto passou de um prejuízo de menos 164,440 para 55,000, variação de 219,493. Lucro operacional só de um prejuízo de menos 304,372 para 51,999, um ganho de 356,371. Ebite da passou de menos 188,000 para 263,000, variação de 451,000. E o lucro saiu de um prejuízo aqui de 272,488 para 67,545, variação de 340,000. E aqui nas margens estamos observando aí retomada, né? Passou aqui das margens negativas para retomada aqui com resultados melhores, mais positivos e aqui no 4T23 ficou em 15,83% a margem líquida. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, de janeiro a dezembro 2022 para 2023. A receita caiu 36,2% de 2,175,000 para 1,388,000. Uma queda de 786,800,000. Lucro bruto caiu 73,6%. Lucro operacional reduziu 98%, ebite da caiu 47,5% e o lucro passou de 383,375 para um prejuízo de 45,393 em 2023. Margem bruta recuou 28,96 pontos percentuais, margem operacional caiu 32,25 pontos percentuais, margem ebite da caiu 10,58 pontos percentuais e a margem líquida passou de 17,62% para menos 3,27%. Então aqui os números aí não foram muito bons, né? De 2022 para 2023. Vamos ver aqui alguns indicadores então. O lucro por ação, no caso prejuízo aqui, últimos 12 meses ficou em 17 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 25,77, um PL negativo aqui, últimos 12 meses, menos 150,9. PSR está bem elevado aqui, hein? 4,93. Observando aí os pares no setor, ela está com um PSR mais elevado aí. PVP, 1,77. Valor patrimonial por ação, R$ 14,59, ou seja, estamos pagando R$ 25,77 por uma ação que vale R$ 14,59, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, 76,7% a mais. Múltiplo aqui. PVP, 1,77. Com base nos indicadores aí, observando os pares do setor, a Enalta é a mais cara de todas, hein? Vamos ver aqui então, retorno sobre o patrimônio líquido, menos 1,2% em função aí dos prejuízos 2023. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 3,876,000 para R$ 3,877,000. Capital social realizado não teve alteração, o número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 6,849,00, com dividendos últimos 12 meses 0,6%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 38,278,00 e a empresa possui um prejuízo acumulado de R$ 45,393,00. A alavancagem aqui está média, 1,4 vezes, dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses, sendo aqui dívida líquida de R$ 984,487,00 com EBITDA últimos 12 meses R$ 681,00,00. Pelo patrimônio líquido está em 25,4%, ok. Dívida líquida R$ 984,487,00 com patrimônio líquido de R$ 3,877,00. Vamos ver então aqui a DRE resumida 2022 para 2023. A receita caiu 36,2% conforme observamos. Os custos subiram um pouquinho, 0,3%, combinação ainda muito boa, queda de receita, aumento de custos. Com isso, o lucro bruto caiu 73,6% de R$ 1,072,00 para R$ 282,772,00, uma queda de R$ 790,217,00. Despesas, vendas gerais, administrativas recuaram 15,4%, outras despesas, receitas operacionais aqui, no caso despesas, recuaram 31,2%, de menos R$ 169,239,00 para menos R$ 116,483,00. Então foi um ganho aí para a empresa de R$ 52,756,00 e aqui R$ 27,664,00, já que são redução aí de despesas, né. Lucro operacional caiu 98% de R$ 724,527,00 para R$ 14,729,00. Uma queda de R$ 709,797,00. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 179,264,00 para menos R$ 79,951,00. Uma melhora aí de 55,4%, ou R$ 99,313,00. Resultado antes dos tributos passou de um lucro aqui de R$ 545,262,00 para um prejuízo de R$ 65,221,00. Uma variação aí negativa de R$ 610,483,00 ou menos 112%. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui 2022 débita que crédito em 2023 fechou 2022 com um lucro de R$ 383,375,00 e em 2023 um prejuízo de R$ 45,393,00. variação de menos R$ 428,768,00. Então, estamos vendo alguns desafios, né? Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 19,13,00 com base na cotação R$ 25,77,00. Um ganho de R$ 6,64,00 ou 34,7% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 12,68,00 com base na cotação R$ 25,77,00. Um ganho de R$ 13,09,00 ou 103,2% a mais, hein? Vuole! Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 13,40,00. Fecharam o ano valendo R$ 20,09,00. Um ganho de R$ 6,69,00 ou 49,9% a mais. Então, aqui, vamos observar que as ações acumulam alta de 103,2%, porém, a receita caiu 36,2%. O lucro bruto aqui reduziu 73,6%. Lucro operacional reduziu 98%. Aqui, antes dos tributos, fechou com prejuízo. E aqui também fechou com prejuízo no final aí. Então, as ações estão com um acúmulo ali, né? Bem expressivo. E os indicadores aqui não estão muito bons também, né? Bom, vamos ver aí, então, no gráfico aqui. Lá no comecinho, 2023, aqui, primeira semana, R$ 13,31. Foram corrigindo aqui até o mês de abril, após uma alta aqui em janeiro. Parecia que ia ser um ano excelente, né? E realmente foi aqui para as ações da empresa. E aqui, a partir do mês 4, foram subindo aí, antecipando a queda da Selic. E foram engatando altas aí, né? Ao longo do ano. Vamos ver aqui, então, como foi a passagem aí, destes números, destes resultados aqui. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 32,2% de 657.132 para 445.692. E o lucro passou de 182.000 para 118.444, uma queda de 35%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 5,7% de 445.692 para 420.104. E o lucro caiu 65,3% de 118.444 para 41.106. E aqui, 2T23 para o 3T23, a receita caiu 77,1% de 420.104 para 96.000. E o lucro passou de 41.106 para um prejuízo de 272.488. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23, retomada aí da receita e do lucro também. Vamos ver aqui, então, os semestres também. Sempre importante observar por semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 39,6% de 865.796 para 522.766. E saiu de um lucro aqui de 159.550 para um prejuízo de 204.943. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 823.981 para 522.766. E o lucro passou de 200.982 para o prejuízo aqui de 204.943. Do 1S2022 para o 1S2023, a receita caiu de 1.351.000 para 865.796. E o lucro passou de 182.392 para 159.550. Aqui no gráfico, tendência aí, né, de queda de receita e queda de lucro. Vamos ver aqui os anos, então, para finalizar esta parte. Vamos lá, 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 20,5% de 1.804.000 para 2.175.000. E o lucro caiu de 1.444.000 para 383.375. E aqui observamos já 2022 para 2023, queda de receita e teve um prejuízo aqui, né. Fazia um tempo que não tinha prejuízo, observando aqui nestes períodos, porém, teve um prejuízo aí. Bom, estes são os números da Enalta, indicadores aí, resultados. Vamos ver, então, qual que é a interpretação do mercado, né, em relação a estes números todos aí. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.